Eu creio na Bíblia desde o livro Gênesis até o livro da revelação As suas promessas eternas e ricas, os homens não mudam e nem mudarão Foi Deus em pessoa que veio trazer a Bíblia pra mim e também pra você A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos e encontra o caminho aquele que a lê A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos e encontra o caminho aquele que a lê A vida de Cristo andando entre os homens tem o testemunho lá em São Mateus E vai por São Marcos, São Lucas, São João a vida sublime do Filho de Deus Foi Deus em pessoa que veio trazer a Bíblia pra mim e também pra você A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos e encontra o caminho aquele que a lê A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos e encontra o caminho aquele que a lê A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos e encontra o caminho aquele que a lê Legenda Adriana Zanotto